Oi, você que não me conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, a gente faz uma corrida com o Zoya aqui, que a gente fez lá no nosso canal, vou fazer de novo, então vamos lá, um salve com o Nelmo Arquitech, Rodrigo Costa, Roda, RG Trunda, Modé, Hypermano, Formiga, TJ Brutes, 24x4 por segundo, tem dado pra virar membro aí, manos. Floresta, quem fez essa corrida aqui foi o Mano Pedroca, não é isso, Pedroca? É, isso aí, isso aí. Foi o Mano Pedroca que fez a corridinha e vamos ver, mano, vamos jogar ela aqui, é a minha primeira vez jogando, o Lloyd já jogou ela, se eu não me engano, já jogou outras corridas personalizadas pela galera que grava com a gente aqui, mas é a primeira corrida criada que eu tô jogando, o que que já tá acontecendo, ainda teve treta? É o que é seu vagabundo? Eu, tá matando, Pedro! Olha os caras! É! Você viu na hora? Você viu, Bugatti, tu aí? Nossa, pera de rio. Tem outras Bugatti que eu jogo, viu ou não? Olha, é de encontro na corrida, né? É! Ah, aí, ah, aí, Pedro, ah, aí, Pedro. Ah, os cotoveiros, os cotoveiros. É, os cotoveiros, galera, você tem um ponto característico dela, é o cotovelo do cu. É o cotovelo, é a corrida do cu! Cotovelo! Cotovelo! Deixa aquele like lá pra gente, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e vambora, mano. Zeramos o game, né? Vocês viram aí que zerou. É, ou não viram ainda? Viro, viro que zerou, porque tá saindo no mesmo dia no outro canal. Zeramos o game DLC e agora é isso aí, mano. Eita, peixe! Vambora! Que isso, galo cego! Cura! Bora, galo cego! Bora, galo cego! Bora com os coxos! Olha, galo cego! Olha, galo cego! Botei ré! Botei ré! Botei ré! Valeu, Leon! Cego demais! Cego demais! Cego demais! Cego demais! Correu! Você ficou botando na traseira! Ô, esses coxos, eles tão roubando aí, fazendo, virando, virando os dois, hein? Fazendo, olha lá, os caras, véi! Uai! Mas é esperto, irmão! Não, véi, aí é sacanagem fazer a sujeiragem assim. Sabia, Lloyd, que eles iam fazer isso, Lloyd. Eu nunca vou fazer. Eu também não. 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 O cara veio ali, ó, arrastando na lateral da pinta ali, passou igual um defresh. Eu fazia muito isso no gratuísmo, você é louco. Vambora! Mano, dá hora. Olha lá, os caras, véi! Olha lá, os caras, véi! Olha lá, os caras, véi! Os caras pilantram pra caramba, véi! Tretando, tretando, tretando a moto! Ah, tava tretando ali, véi. Tava sem pulo na palhete lá, ó. O cara também é pra ter a arma contra mim, ó. Perdeu, hein? Perdeu, hein? Perdeu, hein? Perdeu, hein? Vai! Vai pular de lá, vai pular de cá! Ah! Pra esquerda. Eu bati de cara no Azul, né? Bora, Pedroca! Recuperação, Pedroca! Ai, segura, segura. Eita pinga! Mano, eu tava muito ansioso por essas corridas feitas, tá ligado, mano? Eu sabia... Deu muito trabalho, Pedroca! Tá difícil montar as corridas aqui? É, que aqui é como se fosse criar uma corrida no nós, só ir passando, né? Porque aqui já tem as rampas, mas eu... Eu não criei ainda corrida, mas eu testei, né? Pra ver como é que tava criar com as rampas, né? Puxa, difícil! De boa! É melhor do que... É melhor do que... Não é fácil, mas é bem melhor do que tava antes. Ai, bati na... Essa aqui, no caso, você só sabe. Você entrou no mundo aberto e saiu botando check. Essa aqui, você fez isso. É essa. Então essa não foi criada ainda, pedaço por pedaço. Essa você entrou no mapa aberto e saiu jogando checkpoint, né? Pode ir. Deixa. Boa! O mapa já tem as rampas, então... É, o mapa já tem tudo, né, velho? É só você mesmo ir montando. É até mais fácil. Ai, meu Deus! Olha a labirintite! O labirintite? Vai, cara. Ah! Não fio. Não sei o que é. Não sei o que é. Ah, o mapa já tá... Põe com esse magnético maluco aqui. Põe com esse magnético maluco aqui. Aí, eu consigo... Aê! Mas eu tô de lá, então, velho... Muita, muito rápido, velho. Fimando, dois, não. Fimando, dois, não! Ah, 10 anos do P, né? Acho que eu baixei o Pedro, olha! Não, mas vocês estão lá para trás, velho! Vocês arrumaram! Estão tretando, né? Eu acho que é muito legal. Ah, não. Eu quero participar dessa treta aí, velho. É moral mesmo. Ah, moleque. Calma. Escuta o vírus do demônio, velho. Calma. Calma. Os caras passam tudo redor. Os caras estão tretando. Você acha que eu vou ficar aqui na frente sozinho? Eu vou tretar também. Olha o lado de safado. O carro quer descolar. Que? Que? Desposiciona. Olha qual pergunta aí. O carro quer descolar. O carro quer descolar. O carro ficou embora, velho. Nossa, que bom da hora, velho. Olha lá o cara do outro lado ali ainda. Fica esse aqui. Nossa, é agora que pega a velocidade. É agora, é agora, é agora, é agora o retão? É, é o retão, é o retão. Vai ter uma curva aí, ó. É o retão. Ai. Patrícia. Ai. Quatrocentos. Quatrocentos. Agora é o retão. Agora é o retão. Ah, são dois retões. Um é dado no outro. Ah, eu fui direto. Nossa senhora. Quatrocentos e sessenta, moleque. Quatrocentos e sessenta e cinco. Quinhento. Quatrocentos e oitenta e sete. Puta que pariu. Fusou um voo. Puta que pariu. Puta que pariu. Olha o carro. Ele pulou na rampa. Ele desculou na rampa. Ele desculou na rampa. Ele desculou na rampa. Ele desculou na rampa, velho. Ele desculou, velho. Eu voei lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Por que que é? Opa. 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 Ai, ai. Eu caí. Pé de árvore Loide. Letra da cachoeira. Vai na cachoeira. Olha, um maçada preta. Também tem uns pingos na tela ali, por causa da cachoeira. Uma maçada preta danada. Ai 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 Voa pedrão, aca, voa! Ai 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 Regra da ponte, regra da ponte. Regra da ponte. Regra da ponte. Regra da ponte. Ah, mano. O cara não tá pulando a cachoeira, velho. Aí assim, nesse do chão, ele dá a velocidade mais rápido, né? Ah, é. Ele corta a gíria, mas ele dá a velocidade mais rápido. Ele chega do meio ponto mais rápido. É como se fosse um clima mesmo. E aqui, essa água aqui, a impressão minha, ela embala mais. É, ela tem clima. O que? O que? Ah, eu perdi o cheque. O que? O cheque é esse do Lumi? Eu não. Eu também, velho. Eu também, garoto. Mas eu perdi. Calma, a água também tem nitro, né, velho? Se você desce a favor delas, você sobe contra ou não? Eu nunca fiz com a maré. Maré, velho. Eu nunca fiz com a maré. É como se fosse uma boa correnteza, ela tá te levando. Entendi. Aí dá um embalo, né, velho? Ô, Zoy, você não tem vergonha na cara, não? Pra fazer o que vai na parede? Não. Eu não fiz. Não, porra. Ai, porra. Fazer um lote. Deu nada, velho. Eu fui fazer, me dei mal. Eu fui fazer, me dei mal. Eu achei que é pra dentro. Bem feito. Ai, tá lá falando, velho. Nós falamos, nós falamos na parede. Ai, foi troll aí, velho. Sacanagem isso aí. Ai, segura. A briga tá feia aqui. O negócio tá feia, né? O negócio tá feia, cara. Ai, vai rodar. Olha que bonito, Lorde. Imagina o negócio trepado nesse bambu. Tá aqui fora, velho. Vocês, pra dentro, parem. Que isso, hein? Que isso, hein? Olha, valeu. É galho. Não é bambu, não. Não é bambu, não. Não é bambu, não. Mano, mano. Não é bambu. Você nunca trepou num galho. Nossa. Meu Deus. Isso. Isso aí. Trepou num galho com seu amigo pra chupar uma fruta? Tá de fora, cara. Tá de fora. Compactou com essas coisas aí, não, velho. É melhor. Você não tinha falado de galho, não. Isso aí não. O cara mudou pra fruta. Ah, fiquei torto. Eu ia te perguntar se ele foi do galho. Pegou o galho. Aí, galho. Vai te achar, galho? Eu acho melhor se calar, só tô. Que isso, galho? Que aquelas piedades, jovens. Que isso? Dá mais esses carro, tá muito nervoso, velho. Tá estressado. Pera, cara. Não vai. Não vai. Não vai. Eu vou montar, mano. Onde é que tá? Que bom. Eu achei longa, eu achei longa, eu achei longa. Eu achei longa. Eu achei longa. Olha o galo cego aqui, ó. Traga. É agora, Lloyd. É agora, Lloyd. Olha o galo cego mesmo, galho. Caraca. Caraca, agressividade. Vou te topar na cateleira, né? Não, Pedro. Cateleira. Nem o galo sabe como. Ah, eu pedi inseto. Apenas o galo. Mais suave, véi. Gastrite, hein? O que que vai errar? Eu vou impedir o galo. Ai! Ai, que? Que isso, cara. Eu vou pôr a droga. Voltei a droga. Fui não, não, não. Fui não, não. Fui não, não. Foi eu. Foi eu. Aí, ô. Só o cara passando tudo voado ali. É ruim aqui, não tem muro. Ô, Gompinho, safado. Eu tenho muro por dentro, por favor. Olha, Lemos. Não tem o que fazer, não? Não, Lemos. Ô, Lemos. Não tem o que fazer, não. Meu Deus. Meu Deus. É um pior que o outro. Vai na frente. Minha bugagem tá boa. Ai. Ai, cê droga. Chega pra lá. Chega pra lá. Chega pra lá. Filho de uma equa. Vagabundo. Como é que é que é? É esse mesmo que tá tirado atrás. Caralho. Pega, velho. Jogou foi de dor. Ele pisou. Olha que foi de dor. Olha o Mexiculo lá, hein, mano. Mexiculo. Caralho. Ficou muito bem. Safadjones. Ai, ai. Safadjones. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai, põe rei no caralho. Toda hora põe rei, velho. Sabe que isso tem um sinal, né? Galera, eu tô ansioso pra fazer os arremessos. Quem tá ansioso pra fazer os arremessos? É, nós achou um arremesso da morte, né, Lloyd? Sem freio, da hora. Tem bastante, tem que testar os outros. Pelo Céu, velho. Tá ele pegando a melhor parte da vida. Quase correndo. Ah, é? Então vou esperar. Não quero ver que ele fica no chão, hein. É, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo, porque ele tem nem metade. É, minha droga. Valeu. Ô, Lloyd, vazou o safadão. Eu não sei. Eu peguei ainda. Eu peguei ainda. E os caras ainda estão... Os caras fazem as curvas em mim aí. Eu peguei. Eu peguei, sua porra. A ventania, a ventania, a ventania. Aqui em cima tem uma ventania danada. Eu não sei se é isso, um tremor ou uma ventania. Nossa, é agora. Que isso? Eu nunca tinha vindo aqui, não. Eu nunca vim aqui na carreira. Meu amigo! Ai, labirintite. Nem a pausa. Aqui é a parte mais alta do mapa. É. 470. Ai, Jesus, por quê? Despeço, sai da frente. Nossa. Sai da frente. 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 Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai. Vai, meu Deus. Vai, que você fez, mano. Vai, que você fez, mano? Vai, minha cabeça. Que que eu fiz, cara? O cara está controlado, mano. Calma, calma. Eu estou todo, então. Sério? Prociro... Já sei. R$ 450. Morreu, mano? Perdeu o cheque. Perdeu o cheque. Perdeu o cheque. Perdeu o cheque. O gritinho é engraçado. Oh, corrida insana, hein, mano. Que gostei, mano. Mano, gostei, velho. Deixa nos comentários aí, galera. Zero a 10. Zero a 10. Que vocês acharam da corrida do Pedro. Aqui ficou 10, mano. Tô louco. Perdeu o cheque, gente. Aqui tem que ser uma parede. Eu vou rodar. A gente vai rodar. A gente vai rodar. Não, não, parei. A loide tá bom. Eu tô ansioso pra esse vídeo aqui comigo. A loide vai ficar da hora, né, velho? A loide vai ficar da hora. A loide vai ficar da hora, hein? Ixi, xixi. Frio, freio. Frio, freio. Segura-me no loge. Ih, ferro, Léu. Tá com merda, velho. Meu Deus. Podia dar pra tampar lá longe, né, velho? Dá pra ficar me freando aí, eu tô rodinado. É só você ficar. Tem como criar uma corrida sem essa lateral. Imagina. Fazer uma corrida inteira sem a lateral. Tem? Meio ferrando. Tem. Tem sim. Tem a peça sim. Mas você vai ter que construir a pista inteira. Não tem problema. Eu faço trabalho pra ele. Imagina, velho. Uma pista sem mureta. Meu Deus. Coelhinho fez uma. Olha lá no DLC lá. É. Olha lá no DLC. É. Lá no alto, dó no céu. Lá sem muro. Nada. Cai, cai. Meu Deus. O pedido será atendido. Segunda-feira você vai ter uma corrida até as duas vezes. A galera tava pedindo. A galera é ruim, né, velho? A galera do meu canal gosta de me ver me ferrando, não. Eles falaram assim, ou, vocês tem que fazer uma série da labirintite. Labirintite parte 1. Labirintite parte 2. Mas... Mas o que acontece? Vai atacar a labirintite todo mundo que assistir e todo mundo que vai jogando. Porque, pelo que eu entendi, é tipo corrida com 10 loops em seguido. Está e dilute para um labirintite para o outro. Não sei nem se dá para o botão. Dá, pô. Com nós aqui a imaginação é grande. Viu? Não esqueça. Os caras aí dá uma foda, né? Não demorou. Vem, né? Tem uma série nova então no canal, hein, galera. Eita, pega! Eu errei! Já morreu. Ai, eu rotei. Ai, eu rotei. Vai pra onde? Vai, que é isso? É pra cá, velho. Ai, eu amei. Tem que pular isso aqui? Ai, eu botei. Fui na ponte. Fui na ponte. Na ponte não. Na... Nas predas. Qual a chance disso assim? Ai. Imagina uma corrida com... Pô, então vai dar para fazer aquelas corridas estilo GTA, será? Tá, mas dá um trabalho. Dá para fazer mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Estilo estilo GTA é mais ou menos. É. A física do Ford não encaixa muito. Que estilo. Que estilo. Porque no GTA você consegue controlar a direção que o carro está caindo na queda. É. É que o GTA não faz mentira. É do GTA. O que aconteceu, Lloyd? É. É. Quase hein, Lloyd? Quase hein, Lloyd? Quase hein, Lloyd? O que é? Qualquer vez?